Ih carai, é o Mago C3, hein Tá eu Johnny na batida, dentro do estúdio Chamei umas quatro puta pra não fudê-la com tudo Dentro do estúdio ela ficou alucinada Me chama de gostoso enquanto eu bato na sua raba Eu sei que tu adora os cara que te maltrata Murro na costela e tapa na sua cara Que ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Ela quer pau, que pau, ela quer pau de novo É pau nas pasticinhas, pau em todas piranha Ela quer pau, que pau, ela quer pau de novo DJ, o Wallace, ele corre, as meninas e a Sanha É pau nas pasticinhas, pau em todas piranha Pau nas pasticinhas, pau em todas piranha Tá eu Johnny na batida, dentro do estúdio Chamei umas quatro putas pra nós fudê-la com tudo Dentro do estúdio ela ficou alucinada Me chama de gostoso enquanto eu bato na sua raba Eu sei que tu adora os cara que te maltrata Murro na costela e tapa na sua cara Que ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Que ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo É pau nas marquinhas, fala em que vale final Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo É pau nas patricinhas, pau em todas piranhas Pau nas patricinhas, pau em todas piranhas Pau nas patricinhas, pau em todas piranhas Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Pau nas patricinhas, pau em todas piranhas Esse é o Johnny na batida Caralho, só lançar sin, caralho, só lançar sin Caralho, só lançar sin